Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores, damos aulas de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis para todo o Brasil. So, hoje eu vou falar da expressão idiomática do inglês, Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. So, what does it mean? O que significa? Barking up the wrong tree significa estar enganado. Repita esses exemplos dessa expressão Barking up the wrong tree em inglês. Vamos lá? Se você acha que eu sou o culpado, você está enganado. If you think I'm guilty, you are barking up the wrong tree. Se você acha que eu vou te dar mais dinheiro, você está enganado. If you think I'm giving you more money, you are barking up the wrong tree. Os investigadores estavam enganados. The investigators were barking up the wrong tree. Eles acham que encontraram a solução, mas estão enganados. They think they've found a solution, but they are barking up the wrong tree. Nice work! Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, se inscreva no nosso canal. E para quem quiser aulas individuais focadas em conversação por Skype, basta entrar em contato comigo, professor Newton, ou com a professora Erika. Ok? So, practice every day and see you next time.